Fala tio Chico, seu mal acabado, filho do Jeff, tio Chico, recomendo plenamente o que você falou, seguro, tem que ser completo, ontem voltando da viagem de BH, minha mala acabada, teve um probleminha, devido ao PRF ter me parado e dado uma multa de lâmpada de LED, troquei, mas troquei, acabei colocando lâmpada de carro, esquentou, quase queimou meu retificador, acabou queimando meu relé de partida, acionei o seguro, faltava 400km para chegar em São Paulo, seguradora falou que só tinha 200km de guinche, falei quanto seria o restante dos km, me cobraram 1800km para andar 400km, eu falei, então vocês estão cobrando até os 200km, primeira coisa, vou cancelar esse seguro e fazer um seguro completo, quem viaja de moto, tem que ser seguro completo, isso daí, tenha certeza, perrengue foi grande, mas consegui selecionar, dormi a noite, cheguei hoje em São Paulo, durante as duas horas da tarde, forte abraço a todos da live. Um beijo filho do Jeff, que bom que deu tudo certo, e aí galera, presta atenção, não coloquem, não mudem o farol da moto de vocês, a galera da PRF sabe, vocês estão pensando que os caras estão aqui no canal, os caras assistem, pode, é porque eu sei quem são, entendeu, mas vocês não sabem, tem muito inscrito meu que eu converso aqui com eles, é delegado, é PRF, é policial, policial militar, policial civil, entendeu, policial rodoviário estadual, os caras estão aqui com a gente, é tudo irmão, os caras estão aqui, porra, os caras estão aqui com a gente, tá tudo aqui, tá tudo aqui, auditor fiscal, auditor da Receita Federal, juiz, tá todo mundo aqui, aqui juntinho, cheirando o nosso cangote, é tudo igual, é gente, é tudo motociclista, é tudo irmão, porra, Então vocês ficam pensando, ah, o PRF não vai saber que a moto tem um farol LED, claro que eles sabem, é irmão, porra, que os caras estão aqui, policial rodoviário, tá aqui, eles sabem, cada moto que tem originalmente farol LED ou não, eles sabem, eles estão aqui com a gente trocando ideia, Muitos trazem informações aqui pra vocês, vocês nem sabem a profissão deles, muitos são agentes da lei, e estão aqui falando os negócios, vocês nem sabem, porque eu não falo, entendeu, pra vocês, é, porque não cabe, não tem que falar, Mas eu vejo aqui, eu sei alguns que são inscritos meus há muitos anos, que são agentes, servidores públicos da segurança pública, quando falam o negócio, eles não se identificam por questões óbvias, mas eles estão falando algumas coisas ali, porque os caras estão todo dia ali naquilo, Tem gente, tem, 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 tem a galera de segurança de São Paulo, daqui do Nordeste, entendeu, vocês acham que eu, enfim, então, galera, se a lei tá dizendo, viu, Jeff, agora você viu o preju, né, se a lei não permite que troque o farol, o farol da moto originalmente é halógeno, bota halógeno, ou muda de moto, Não, não coloquem aquelas lâmpadas, adaptações em LED, vai dar zerda, não usem farol, aqueles milhas, vai dar zerda, o agente, ele sabe quando é adaptado, ele sabe quando é original, não adianta dizer, ah, veio na moto, ele disse, pô, eu sou motociclista, pô, eu sei que essa moto, ela não teve esse farol aí de série, Ele sabe que uma versus tour com a tomada 12 volts é original, ele sabe, pô, ele sabe o que não é, então, galera, preste atenção pra vocês não tomarem prejuízo, tá, Eu mesmo, eu, eu, só pra fechar esse raciocínio, eu, eu ia fazer um vídeo orientando vocês a burlarem a lei do CONTRAN com farol, só que eu pensei assim, pô, velho, eu, eu, eu vou usar isso, tá, eu, só que eu não vou mostrar pra vocês nunca, 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 eu vou usar nas minhas viagens, porque na última viagem que eu fiz, eu senti muita necessidade de, de um farol auxiliar, e aí eu pensei, eu até comentei alguns meses atrás, se não foi um ano atrás, a solução, e aí eu pensei assim, pô, vou falar, eu falei aqui pra vocês, ah, vou falar mesmo, só que depois eu pensei assim, pô, velho, Eu fico pedindo sempre pra galera seguir a lei, seguir a regra, pra não tomar na cabeça, pra não se ferrar, eu sempre pedindo pra galera, ah, eu vou ser agente do caos, eu vou ser agente pra fazer as pessoas tomarem multa, Porque eu me coloco em risco pra tomar multa, eu só não me coloco em risco sem iluminação, mas se um agente me parar e observar que eu tô usando, mas da forma que eu tô usando, é, enfim, ele vai me multar, e eu vou aceitar a multa, eu vou dizer, não, eu tô pleno aqui sabendo que eu vou tomar multa, Ele vai dizer, tire, eu disse, não, eu tiro, pronto, tá aqui, tá fora, pronto, tá liberado, eu vou receber minha multa e vou tirar o troço, mas eu não vou ficar propagando isso pra vocês não se ferrarem, e eu também não quero problema com a lei, porque eu sou pessoa pública, então eu vou tá incitando vocês a quebrarem a lei, então eu tô mais errado do que todo mundo, então eu não vou fazer isso, mas eu peço a vocês, Vocês entendem como é tudo em nós, motociclistas? Os jipeiros conseguiram botar lá farol auxiliar no jipe, por quê? Porque os caras lá do Congresso Nacional, eles têm bancada de jipeiro, porra, a gente sequer tem bancada de motociclista, pra vir uma alma pra dizer assim, ó seu rebanho de desgraça, meus colegas aqui do Congresso, motociclista precisa de farol auxiliar, porra, então vamos pelo menos criar uma lei que eles possam homologar e instalar nas suas motocicletas, Não tem isso, a culpa é nossa, porque a gente bota aqueles caras lá, e acontece isso.